Racismo científico no Brasil foi política de Estado. Quando o Estado coloca dinheiro na vinda de imigrantes europeus com o sentido de melhorar a população, embranquecendo essa população, essa é a política de Estado. Porque foi tudo feito para que a gente se envergonhasse. E é o contrário, né? A gente fala, olha, esse povo chegou nos porões dos tumbeiros e colocaram uma nação de pé. Que força é essa? Obrigado.